Você tá no diabo? Parece que eu tô fazendo um ofício pro Harold Thomas lá. Obrigado. Harold Thomas, um beijo. O que isso tá suando é brincadeira, bicho! O ar-condicionado, ele só liga pra mamãe. Gugu, só liga pra mamãe. Gugu. Ha! Pegadinho de palhaço, Gugu. Então, o Gugu pegou bem. Vou falar de coisa boa, coisa gostosa. Porque é o seguinte. Já dá pra mim o quê? Um sânico? É, o feedback. Ela deu o feedback do começo? Bruteza. Bruteza, porra. Tá, tá, tá. Eles são educadíssimos. Eles são três rapazes que foram e fizeram escola em Harvard. É, são três. Assiste o bruteza público. Vão verificar. Segura aí o tirinete. Rada, bicho! Tem café, amigo? Tem um senhor que é quentinho? Não! Traga frio que eu vou lavar meu rosto! Quentinho de palhaço. Quentinho de palhaço! Tchau, Satan. De novo. Tem aqui mesmo. Já vai comer um dia do Norte? Não! De Santa Catarina! Ssss. NÃO! De Santa Catarina! Tchau, tchau.